Vamos combinar, tem uma coisa que todos os times do gauchão não tem em comum, pelo menos quase todos. É um investimento que está dando resultado. Números, análises, câmera, ação. Os clubes do interior se renderam à tecnologia. O que existe na Europa há anos e, mais recentemente, no Brasil, agora invadiu o nosso interior. Pela primeira vez no gauchão, todos os clubes estão usando a análise de desempenho como ferramenta para melhorar o rendimento das equipes. É impossível se jogar em alto nível sem a análise de desempenho. Posso dizer que houve uma evolução e, sempre que eu puder, com certeza vai fazer parte da minha equipe. Isso é sinal de valorização da categoria, de valorização do trabalho que está sendo desempenhado pela gente. Eles são bonitos, formaram um grupo no celular para trocar mensagens e, assim, um ajuda o outro. Quando eu vou visitar um colega, eu já mando uma mensagem, fala, prepara já uma cabine aí, se possível, já deixa uma água junto para nós aí. Quando você vier na minha casa, você vai ser bem recebido. O analista de desempenho tem que ir ao estádio. É ele quem grava todos os jogos. E, depois, ele passa horas na frente do computador. Ele pode, por exemplo, ver e rever o jogo várias vezes. Anota todos os detalhes que você possa imaginar, da bola parada até os movimentos ofensivos e defensivos. Faz um mapeamento completo e detalhado do adversário e do próprio time. É mais ou menos três horas por noite que eu fico fazendo o tagueamento de cada jogo, assistindo a partida. A nossa missão é dissecar o adversário. Em torno de três jogos do adversário, a gente avalia. Análise minuciosa. E o resultado se vê em campo. Antes do Cruzeiro enfrentar o então invicto Novo Hamburgo, o técnico Ben Hur recebeu todos os dados do adversário. E armou uma estratégia. E deu certo. Eu acabei tirando nove bolas de cabeça ali contra o Novo Hamburgo. Então eles fizeram ali o scout de onde a bola estava caindo, onde a gente estava tendo mais dificuldade. E me botou ali. O Novo Hamburgo, lá no início do campeonato, também se valeu da análise para derrotar o Inter. Trabalhando a nossa transição ofensiva, que era a recuperação de bola na zona de meio campo do Internacional, a gente iria pegar eles em transição defensiva, que era uma característica da época, do início do campeonato, que o Internacional não estava bem desenvolvido ainda. E casualmente a gente vencer o jogo com dois gols de transição. Apenas o São Paulo de Rio Grande e o Passo Fundo estão com o departamento em formação. Lá, os auxiliares técnicos se dividem na função de analista. Já os outros clubes têm um profissional contratado apenas para fazer o serviço. É um setor que sempre está evoluindo junto com a tecnologia. Para montar um departamento de análise e de desempenho, o clube precisa de um bom computador, uma câmera pequena, um tripé e dois softwares. Um para edição de imagens e outro para análise. Os dois vão acontecer, falhas... é natural que aconteça. Uma surpresa, assim, um jogador nosso poder dizer que foi surpreendido por um movimento adversário. Isso raramente tem acontecido e raramente vai acontecendo. Isso tem tornado o campeonato muito mais difícil. É um investimento que pode fazer a diferença. O equilíbrio na tabela de classificação deste ano, jogos disputados e sendo decididos no detalhe, são indícios de que a tecnologia chegou para transformar.